Isso que não é isso gente, é verdade, é isso que não é vida casa, é uma vida rasa Na verdade eu não, não sei, ou ele tá namorando e traiu Cada um cuidando da tua vida, papo reto, esses papos de internet aí Esses papos de padrões e fofoca aí, é tudo caú Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto, ah, se isso é verdade ou não Vem de tudo, gosto muito dessa vida, caralho Por que que nó vive assim, como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de mal Não pode até falar de mim, foda-se, tô nem aí Por hoje, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer de eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull, bravão de do mar Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto, ah, se isso é verdade ou não Vem de tudo, gosto muito dessa vida, caralho Por que que nó vive assim, como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de mal Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem aí Yeah, por hoje, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer de eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull, bravão de do mar